Meu nome é Marielle, eu sou estudante de medicina na UNARP. Eu escolhi a medicina porque eu sonho em ajudar em salvar vidas e a medicina teve muitos avanços e eu creio que vai ajudar a curar muitas doenças. Eu escolhi a UNARP porque ela é referência em Ribeirão Preto e ela é muito bem avaliada pelo MEC. O que eu mais gosto na faculdade é o método PBL porque ele vem crescendo no Brasil e ele ajuda no internato porque a gente tem uma interação maior entre os alunos.